Muito bem, a reportagem do blog de Assir Ramalho e da Web Rádio Petrolândia fala aqui diretamente de Petrolândia em encontro aqui, em um lugar estratégico aqui na nossa cidade. Estamos aqui hoje, 29 de outubro de 2020, em encontro de... Estamos... Aqui tem mulheres de... Da onde? De mais onde? Jatobá e Petrolândia. Takaratu também está representado também, né? Exatamente, né? Qual o objetivo foi desse encontro? Mulher e da política! Todas... Quanto por cento tem de mulher no Brasil? 58%! 30% é o mínimo, né? Mas de qualquer maneira tem que valer, né? Qual a mensagem que você... Mulher vota e mulher! Mulher vota e mulher! Pronto! E qual a mensagem que vocês... Agora vocês queriam cantar no instante, então cante agora, fique à vontade! Aqui está mulher e sem medo, sem medo de lutar! Aqui está mulher e sem medo, sem medo de lutar! Reportagem do Bloco de Assis Ramalho e da Web Rádio Petrolândia, nesse momento histórico! Outro voto! Outro voto! Refeita no ver!